Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos fazer um review rápido e rasteiro de não uma, mas duas edições, as duas primeiras edições da saga X de Espadas. Essa saga dos X-Men que a Panini vem lançando na sua série quinzenal. Mais detalhes depois da vinheta. Queridos amigos, então é hora de analisar aqui no seu canal Poptopia as duas primeiras partes da grande saga mutante X de Espadas. A gente tem aqui duas edições dessa série quinzenal dos X-Men, onde começa realmente a ser publicado o conteúdo da saga. Na edição número 22 nós temos 144 páginas, capa cartão e vem as edições X of Swords Creation, X-Factor número 4 e Wolverine número 6. Ou seja, são três títulos porque a edição Creation tem mais páginas e traz aí um overview, um start das movimentações daquilo que vinha sendo desenhado para a saga. A saga vem sendo plantada algumas sementes desenvolvidas principalmente no título do X-Factor, explorando muito a mitologia em torno do Apocalipse e dos X-Eternos. Agora a gente entra no lado mais outside, né? Hora de conhecer os adversários, os desafiantes, que são as criaturas que vieram e surgiram com a ilha de Araco. Particularmente, os X-Men sabem muito pouco e consecutivamente nós, eleitores, vamos descobrir aos poucos quem são essas figuras. e a principal personagem que tem mais informações sobre eles e que consegue jogar um pouco de luz sobre o que está acontecendo é o Pau Saturnini. O Pau Saturnini é uma personagem que está ligada ao lado do Homem-Universo, ao lado do Extramundo da Marvel e ela é a regente dessa dimensão que é a conexão entre todas as realidades que servem aí como atalho para que os mutantes de Araco invadam a ilha de Cracoa. Tudo isso foi desenvolvido pelo Rickman, usando como plano de fundo a ideia das cartas, né? Do tarô, a ideia de soltar pistas através da simbologia mística do baralho. E em alguns momentos foram criadas, como já é de costume, muitas teorias em cima daquilo que poderia estar sendo elaborado por ele. O que a gente vê, na verdade, é o Apocalipse reencontrando o seu passado e esse passado do Apocalipse está diretamente ligado com o passado da ilha de Cracoa. A HQ é belíssimamente ilustrada, né? A gente tem aí um trabalho magistral, tanto de desenho quanto de cores. Então, por si só, o Pepe Laraz entrega uma obra espetacular. As cores do Marte Garcia, de novo, se mostram um espetáculo à parte. Essas páginas que lembram e remetem às cartas são incríveis. E a criação de todo um cenário, o desenvolvimento de todo um cenário para o extramundo, onde a gente conhece aí a estrutura de como que esse extramundo está organizado. Desde qual que é o papel da Terra, quem que é as outras dimensões que estão nesse circuito diplomático, que, na verdade, é uma espécie de conselho e onde os embaixadores se conversam para garantir que uns respeitem os territórios dos outros. Então, a gente tem o Ávalo, a gente tem a Cidadela Estelar, a gente tem o Enxame Incandescente, que é justamente a principal ameaça, né? E a gente vai ver como todas essas forças vão se relacionar nessa saga. Aí o Apocalipse e alguns mutantes de Krakoa caem em uma espécie de cilada. Lá ele não só encontra os seus antigos filhos e netos que ele não conhecia, como ele percebe que a ameaça à Krakoa é muito mais perigosa do que aquilo que vinha se desenhando. Outro aspecto interessante é o resgate de elementos de outras fases, como a Estação Espada, que foi criada lá pelo Joss Whedon, e o lance de ter colocado também em xeque essa questão da ressurreição pelos cinco, que é um protocolo de ressurreição que os mutantes desenvolveram para driblar as questões relacionadas à violência e eventualmente voltar da morte quando fossem atacados por humanos. Só que aqui acontece uma reviravolta e esses protocolos de ressurreição já não estão mais disponíveis. Então quando sai a convocação para um torneio onde as duas ilhas precisam escolher os seus campeões para representá-las, eles ficam cientes de que quem morrer nesse torneio vai definitivamente ficar impossibilitado de ser ressuscitado. Essa é só a primeira parte. É uma enxurrada de informações. E aí na segunda parte, efetivamente, a gente conhecendo o cenário que foi proposto pelo Rickman e pelos autores dos demais títulos, como o Ed Brisson e o Gary Dugan, a Lea Williams, a gente tem aqui na parte 2, que foi publicada agora na edição 23, também do mês de agosto, o início da busca pelas espadas. Então os 10 espadachins que vão representar a Cracoa saem cada um em busca das suas espadas porque a despeito daquilo que é a profecia, alguns já têm as suas espadas, como fica claro na questão da magia, o próprio Cable que recentemente ganhou uma espada, mas a profecia fala, por exemplo, do Wolverine e a história do Wolverine. O Benjamin Peirce coloca ele na rota de voltar às suas origens do Japão e atrás do Muramasa. E aqui, cara, eu acho que fica muito evidente que por mais que o Rickman nessa fase esteja procurando estabelecer novos desafios para os mutantes, diferente daqueles que a gente já conhecia, a gente tem um respeito muito grande à cronologia dos personagens que ele foi realmente trabalhar com elementos que já estavam sendo plantados, estabelecidos lá atrás. Então, enquanto o Wolverine vai para o Japão, a Aurora vai buscar sua espada em Wakanda e vai, de certa forma, ressignificar o relacionamento dela com o T'Challa. Isso também lá na frente a gente vai ver sérias consequências. Outros personagens, como o Cable, também o jovem Cable, vamos dizer assim, ele acaba desempenhando um papel para além das expectativas. E à medida que os espadachins vão sendo conhecidos, o Conselho Silencioso fica temeroso de que não seja possível ganhar esse torneio. Eles elaboram um plano para sabotar os seus adversários de Araco e para isso escalam o Senhor Sinistro e seu time de satânicos. Aqui a gente vê como os recursos da Ilha de Cracoa são tratados. E, nesse caso, os recursos são mutantes descartáveis enviados para uma missão impossível. É uma espécie de esquadrão suicida mutante. Por fim, a gente tem a edição onde a magia começa a elaborar um plano de resistência junto com o Ciclope. E é bem interessante essa preparação para a saga. Tudo isso está sendo costurado de forma muito empolgante. Eu disse ontem em uma live com o meu amigo Inácio do Fator X que desde Complexo de Messias não tinha uma saga com um senso de urgência tão bem elaborado. Aqui a gente tem o treinamento do Cifra, né? Que é o mutante tradutor para ele também ser um desses espadachins, isso ficou lido aí. E ele vai representar a Ilha de Cracoa, sendo que a gente sabe que o forte dele não é ser um combatente. A edição que é a do Cable, ela acaba sendo um avanço um pouco mais tímido na história mas que lá na frente vai se mostrar deverias importantes que é a tomada por parte dos mutantes do controle da estação espada. Então, gente, até aqui a gente viu o início da saga, a busca pelas espadas e agora, na edição 24 que começa, realmente os mutantes irem para o extramundo participar dos desafios e as lutas, o torneio que vai determinar quem pode definitivamente herdar a terra, vamos dizer assim onde coloca os mutantes de Cracoa frente a frente com os seus co-irmãos e adversários da Ilha de Araco. Mas o cara que está realmente ganhando muita evidência com tudo isso é o Apocalipse e ele vai sair gigante no final dessa saga, sim, porque a evolução dele como personagem está sendo muito boa. Como eu sempre digo por aqui, falar de GB é sempre bom, um forte abraço e até a próxima!